Música É gurizada, eu voltei aqui na Dona Ganesha, porque eu preciso entender Tem que conversar com ela de perto, porque senão eu vou ficar louco A gente vai ter que forrar aqui na Dona Ganesha, porque ela tá devendo uma forra global, mundial, universal Somos a universal, tá me entendendo? Por quê? Hum, tinha uma vez que ela me aplicou um bambu que eu não gostei não, tá? Então vamos lá, Ganesha, tamo aqui em você, vale lembrar que isso aqui é problema de 18 anos Não seja um vacilão, tenha responsabilidade, não joga aquilo que você não possa jogar, fechou? Tamo entendido? Espero que sim, isso aqui é um entretenimento, isso aqui é um jogo, vamos que vamos Ó, até o momento, tá daquele jeito, né? Então vamos ver aqui o que a gente consegue dar uma aplicada pra ver se a gente consegue fazer alguma coisa Então vamos estar usando uma estratégia aqui, fechou? É, não vou revelar qual que é ela, né meus parceirões? Mas quem aí do VIP já sabe Então, vamos lá, vamos ver aqui se eu vou estar conseguindo fazer a boa, tá? A boa aqui na Senhora Ganesha Então vamos lá, Dona Ganesha Libera uma forrinha global pra nós aí Ô, na moral, se você liberar uma forrinha global Vai ser muito irado Vai ser tipo assim, vai ser a mais irada de todas Então libera aí uma forrinha global pra gente aí, na moral, Senhora Ganesha Eu sei que você tem essa índole, essa capacidade de liberar uma forra global Cara, eu tinha certeza, Senhora Ganesha, que você tinha essa capacidade Mas você deu uma ramelada aqui, tá? Isso aí é ramelada, ramelada você não faz Ô, liberou, liberou, beleza Não liberou onde a gente cria, mas liberou o melhor naquele que é o melhor, entendeu? Pode ser que o Mark Swin esteja aqui, ó, né? Então bora lá, Ganesha Todos somos elefantes Vamos nessa Hora da forra Hora da forra Manda aí, tipo assim, 72 wild Full wild Full wild para nós aí Manda para aí, bater no peito Yes Eu tô começando a gostar Yes Só desse jeito mesmo Só que tem que melhorar muito mais isso aí Isso aí tem que melhorar Tipo assim Muito, né? Muito, né, gurizada? Quando eu digo muito, é muito mesmo, ó Beleza Não tá ruim Mas também acho que não tá bom Não sei, né? Vamos ver Tá no... Quanto X? 6X? 6X? 8X já Hum Será que libera O Mark Swin? Tão esperado Mark Swin 8X Ó, esse 8X já veio bacana Já veio bacana Bacana, bacana Esse aqui também vai ser bacana Esse 8X aí Bacana Show Show de bola, cara Entregou Entregou, vai Entregou um trocadinho Tá? Entregou um trocadinho Que ele deixou a gente no... No azul que diz, né? No verde também Pode ser, né? Então, bem bacana Ela podia tá liberando mais, né? Liberando alguma coisa Tipo assim Forra global mundial Senhora Ganesha Né? Você podia tá fazendo isso Pela gente, né? Podia tá soltando a forrinha global mundial Aonde é o quê? A forra global mundial Né? Senhora Ganesha Então, vamos lá Senhora Ganesha Não seja uma mão de vaca, né? Não seja assim Não seja um touro da vida aí, né? Seja um... Humilde Libere a forra global E tal Os Max Win Essas coisas aí Eu passar vergonha Eu passar vergonha Você tem a capacidade Você tem a capacidade Não é uma conduta Não é uma conduta maneira De se fazer, tá? Isso que você tá fazendo aí Não é bacana, ó Fez até eu derrubar Meu saguadinho aqui, mano Tô ficando... Ô, meu amor Vou passar A senhora Ganesha Quando ela quer Ela não quer nada, né? Porque ela é uma pilantra mesmo Não libera nada Pra gente aqui, cara Nenhuma forrinha Senhora Ganesha Nenhuma forrinha, né? É isso, gurizada Eu não vou mais tentar Aqui na senhora Ganesha Vou... Vou picando mula Por aqui mesmo Porque... Ela não quer... Fechar, tá? Ela não quer fechar Pra nós aqui Tentei fazer Que... Ainda eu vou conseguir, tá? Nessa doideira aqui Ainda eu vou conseguir Beleza? Tenho esperança Mas também eu não sou tão trouxa assim Vamos ver aqui Se a gente consegue buscar O bambu Que ela aplicou na gente E um outro aí Que seja um pouco melhor Fechou? Muito obrigado Se você viu até aqui Ganesha Muito obrigado Pelo esse bambu Foi incrível Tá? Foi incrível Como você consegue Ser cada dia Pior Né? Porque você não fecha Os bagulhos Tô cansado Mentira Até que ela fechou Eu não começo lá A gente que foi buscar Alguma coisa Mais É Empolgante Digamos assim Mas infelizmente O que a gente tomou Foi um belíssimo Incrível Inacreditável Bambu Tchau E obrigado Tchau 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 Tchau